Música Fala rapaziada, sem muitas delongas, se inscreve no canal, deixa o like que já saiu o vídeo Mostrando esse Subaru que tá aqui atrás, batendo um papo com o dono O dono tá aqui e agora a gente vai dar uma acelerada nesse carro Então não vai ser muita enrolação não, vamos colocar a GoPro, vamos colocar as câmeras E bora andar nesse carro que eu tô ansioso Eu não ando, mas o carro anda né Música 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 Qual que vai ser o rolê? Agora é a parte onde a galera quer ver a emoção de andar no Subaru Então só não passa no limite de velocidade A rádio Mas pode acelerar pra gente curtir este rolê maravilhoso Música Aí você sabe ali a ponte do Morumbi Faz o... a ponte do Morumbi ou o que faz o... É, você faz a volta da ponte do Morumbi e não pega nada, só volta pra local depois Aí de lá tem um radar também, não sei se quais são os radars Caralho Já que você muda pra trás assim Como é que você falou ali O rompo dá pra ouvir aqui, mas não fica barulhinho Não fica Mas a juntada não fala alto É, mas fora velho É... fora ele faz um barulhinho legal Meu carro é difusor, cara, faz um barulho Sim, mas com o difusor aberto, né Então, pô, bom, é da hora, velho É questão assim, né 340 cavalos de roda E uns 49 de torque, não é mesmo? 48, por aí O Jetta tem 42, velho Isso, é pesado também, irmão É... Só que é mais pesado que esse carro, eu acho E tá vendo aqui, você vai sentir muito mais Quanto, quanto que o... Tem que pegar direito aqui ou lá no fundo? Lá no fundo Tem que fazer retorno ainda com o chá Quanto que pesa o Jetta? O Jetta cai só 1350 1350 É Esse aqui... Esse aqui é muito mais leve Então, não deve ser não Eu acho que é uns 1260, mais ou menos Você vai ver, Mano, é muito melhor pra dirigir, né, cara É outra vida, né Isso aqui é direito Eu gosto demais do que é o manual, velho É que nem eu, eu tenho uma Audi S3, né Eu falo, putz, será que um dia eu vou trocá-la por uma RS3? Aí eu fico pensando, putz, a RS3 é, mano, é automática, né, velho Será que? Não, velho, nunca sei na mesma pegada É, então Fica igual pro tio game, né, velho Você acelera e... É Eu, infelizmente, preciso Mas eu sempre zoei quem dirigir carro automático Bom, você tem um carro forte pra se tirar a mão Pra colocar a marcha Enfim, né Ele é linear, velho Você vai sentir, né Não dá nem junto a trampo de uma vez, nem demora É E de baixa que eu falei A diferença são os aqueles cabeçotos e a taxa que ele vem, entendeu Então você sente ele de baixa que ele vem, tá E os caras agora, tá passando por um novo GTI A galera chama muito por racha, velho Velho, por causa do aerofólio atrás É... No Serra Azul, eu vou pela direita ali, velho De boazinha, 110, 120 Juro, a galera breca A galera breca E cola atrás e dá farol, velho A galera quer, a galera quer me acelerar Senta com quanto, Júlia, senta Cara, sobe um quilo e seis, mais ou menos Deve subir uns 22 PSI, mais ou menos Mas a galera entende, os montores de japonês com pouca pressão Vem, né Vem, velho Então chega com o SI, porque o SI com isso aí você já tá com uns 500 e 600 cavalos É que o SI gira muito, né, velho É Foda Tem radar aqui, velho Aqui a gente vai entrar à direita, por causa do outro Mas é lá na frente, velho É na 6CA Pode ir, pode ir Não é aquela É, não é na próxima Eu acostumei Eu acostumei com o carro, velho Eu já nem acho tão forte assim que eu acostumei, velho Apes primeiras Eu me divirto com cada carro Cada carro tem uma pegada, né, mano Cada carro tem uma pegada As primeiras vezes que eu dirigi eu realmente me assustava um pouco É, agora depois eu já acostumei, velho Aí, essa é a merda, se acostumar O Jetta foi assim, cara Eu tive muito medo de dirigir o Jetta até o Trapédico, de jeito que não tava forte Aí falaram, a gente vai remapiar o carro pra você Eu falei, obrigado, eu não quero Eu preciso se acostumar Eu apostumei Eu falei, agora vai Olha isso, mano É muito chão É muito chão, velho Você sabe onde tem o radar do... Do túnel Do túnel Deixa eu abrir um pouquinho o meu vidro Primeiro pelo ar, né, que tá calor, agora vai cheio Aqui vai ter o... No meio tem o túnel Tem o radar Aí você vai subir o ele Tá, então passa o radar e dá o meu... Agora é 50 Depois da blada você vai ver, entendeu Esse? Passou? Passou Nossa, velho Mano Eu acho que é um tesão é porque vai tudo pro chão, né, velho Velho, ele vai inteiro pro chão Tem muito carro que acelera ali e faz... E aí pega Isso aqui, mano... Ele vai, velho Você vai segurando, velho Faz de perna direita aqui Aí você vai esquerda, esquerda, esquerda Beleza O que eu gosto desse carro é que ele é linear, velho Ele não vem, meu, passarinhando Ele sobe e... Você gruda e não sai É tipo... Uma vez um cara falou Mano, parece montanha-russa Essa esquerda aqui? É Ele falou assim Cara, parece montanha-russa Porque na hora que você gruda Você não consegue... Você não consegue ir pra frente, velho Você sente muito bem Normalmente você perde muito no 4x4, né? Sim E... Seu carro... Não sei se perde ou não Mas mesmo se estiver perdendo bastante Ainda tá muito forte, velho É Esse carro faz sozinho, velho Eu não preciso nem... Você tem tanta confiança no carro Que, meu, ele faz sozinho Você sabe que ele vai, né? Ele vai, ele vai Ele vai É tipo um videogame, mano É... É... O cara que dirigiu, o Colin McRae, falava, né, meu Na dúvida, acelera, velho E é isso, velho Na dúvida, acelera O carro vai, mano O Jetta é um dos piores carros Se não o pior carro que eu já tive pra curva Ah, é? É muito ruim, cara Muito ruim O GTI é outro carroceria, mano Nem se fala Mas o TSI, até por não ser de carro de curva É um carro de reta, né? É um carro de estrada O cara Dá medo Eu já fui em track day com ele Ele é no autódromo de Interlagos Eu não sei como é que iria Mas na aldeia da Senha Que é muita curvinha chata Esse... O Jetta é horrível, velho Eu não sabia que ele era... O chassi torce... Eu quase rodei com ele, cara O chassi torce demais? Cara, primeiro que eu tava com a suspensão original Tava com o pneu Pirelli P1 Quem não sabe que é um pneu de entrada Mas... Eu não acho que um carro Um outro carro semelhante Iria tomar igual a ele Eu fazia a curva Ele balançava E eu sentia na traseira Teve uma que eu fui de lado Consegui segurar o carro e voltar Mas você dá um medo, né, mano? Você fala, corra Sim, é O carro segura, velho É, sedã, né, velho Sedã tem que ser muito... É que nem isso aqui, velho Sedã, ele é pesado, velho Mas ele é bem acertadinho, né? Se for um sedã de estrada É um pouco diferente Ok, pode ir Meu Deus, que bagulho gostoso, irmão Que bagulho gostoso O barulho... Meu, o som faz diferença, né, velho? Uma acelerada, né? Faz, velho É igual o S.I. O S.I. parece que você está muito rápido Mas você não está Porque não é um carro forte Não, 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 não Velho, que delícia, velho Não dá bem joia desse carro Não dá, não dá Quando eu comprei esse carro Eu vivia nele, velho Eu não via a hora Tanto que eu ia trabalhar com ele Voltava... Eu voltava do trabalho Não ia pra casa E eu ficava dando o rolê sozinho, velho Estou sozinho Tá, velho É... Primeira semana de pandemia, velho Eu ficava só dentro do carro Dando o rolê em São Paulo Não... Eu fiquei... Eu morei dentro desse carro aqui Quando eu comprei ele, velho Eu... Eu quase comprei o Subaru Em vez do Jack Só que eu ia comprar um Hawk E colocar a Câmbio de Forrest também Então, você falou dessa adaptação Mas, meu... É sussa mesmo de fazer? É Só que... Quinze pontos Compre uma Forrest, velho Ah, não posso, velho Estética pra mim é foda É? Aqui não tem Nada Tem o que? Radar? Nada Agora eu entendi o que você falou Que não dá medo Você sente a adrenalina no caralho Mas não dá medo de fazer a curva com o carro Mano, o carro é muito na mão, velho Eu tô aqui, ó Sabe aquela acelerada? Entendeu? O Jetta, sem zoeira Ele teria dado uma... Não saído, mas... Ele teria dado uma pequena, tipo... Quicadinha assim, tá ligado? Sim Mano... Esse rolê foi rápido demais, velho Agora, rapaziada A gente vai dar uma volta Pra gravar o 0 a 100 O 100 a 200 do carro, né? 100 a 200 Boa Lá no México É, no México Agora a gente vai ter que parar Pra poder montar o carro embora Ó o Baiba já gravando o próximo carro Mas a gente vai lá Na onde você já conhece Faz o 0 a 100 Bora? Boa, bora Vou pausar o vídeo A gente começa o vídeo amanhã, rapaziada Continua, tamo junto E é nóis E é nóis